Primeiro, eu acho interessante estar falando um pouco sobre a história da Baixada Fluminense a partir da década de 40, que foi quando começa um processo de ocupação da Baixada Fluminense. Em larga escala, a partir do momento que os fazendeiros daqui começaram a perder os seus rendimentos por conta de algumas situações de praga, por exemplo, da praga da laranja um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, durante o período Pós-Guerra, acontece o processo de loteamento da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense passa a ser loteada e também existem invasões por conta desse loteamento. O primeiro embate que acontece são dos poceiros que querem invadir essas terras e dos fazendeiros que querem proteger suas terras. Eles não querem que devem ser invadir, eles querem vender as suas terras. Na década de 50 e na década de 60 aconteceram justamente esse processo de enfrentamento dos poceiros e dos fazendeiros. a partir disso se cria uma política, uma política não, se cria uma cultura aqui na Baixada de corrupção. Porque não havia infraestrutura para receber essas pessoas, os municípios tiveram um inchaço populacional três vezes mais esses municípios crescem na década de 50 e na década de 60. E esses fazendeiros, a princípio, depois políticos da região, passam a perceber aí uma oportunidade de controle populacional. A Baixada torna-se um local de curral eleitoral, onde você não tem infraestrutura, onde você não tem nenhum tipo de assistência do governo, não tem nenhum tipo de assistência do Estado. E esses políticos começam a se instalar na Baixada, fazendo seus currais eleitorais com assistencialismo e também provocando uma concentração de poder e através também justamente do terror, através da violência. A partir de 1964, que foi o golpe militar, começam a se estruturar as milícias particulares. E justamente as milícias particulares começam a fazer controle populacional através do terror. do terror. Na Baixada, Duque de Caxias se desconta porque é área de segurança nacional por conta da redução, que é onde se produz o petróleo no Rio de Janeiro. Torna-se área de segurança nacional. E com isso, essas milícias já são políticos, os prefeitos passam a indicar os militares que vão comandar. A ditadura militar indica esses prefeitos e esses prefeitos passam a indicar os delegados, passam a indicar quem vai pacificar, entre aspas, a região, a partir do golpe de 1964. Nilópolis foi entregue ao controle familiar. Nilópolis é o foco do nosso filme. O nosso filme se passa em Nilópolis. O homem do ano se passa em Nilópolis. Esse controle familiar se dá através, justamente, dos banqueiros do Jogo do Bicho. E é uma praça que persiste até hoje em Nilópolis. Começa-se assim também a questão dos grupos de extermínio na Baixada Floriança. O que a gente percebe é que a Baixada é um local sem infraestrutura, como eu já falei. Um local onde o Estado não age. E é onde, justamente, essa questão do assistencialismo, quer dizer, você vai estar, o político, quem controla a região, vai estar atacando o problema, não atacando a solução do problema. Ele vai estar atacando quem faz a violência. O final da violência. Quem rouba, o famoso ladrão de galinha. Esse é morto. Ele vai atacar, vai atacar o sintoma, não a doença. E esse controle passa a existir na Baixada Floriança. O que o filme está falando pra gente, o filme O Homem do Ano, respeito justamente disso. O personagem do menino de início, o Michael, o Michael, é Michael, o personagem do menino de início, ele é uma pessoa que tem uma baixíssima autoestima, ele se acha nada, ele acha que não vai chegar a lugar nenhum. A partir desse momento, ele tem uma aposta que ele perde, uma aposta de jogo de futebol, perdeu. E qual é a aposta? Perdeu e tem que pintar o cabelo de louro. Quando ele pinta o cabelo de louro, ele percebe, ele percebe a mudança nele, a mudança física, traz nele uma autoestima que ele não tinha. Ele passa a se perceber outra pessoa. A se perceber fora do mundo, fora da realidade onde ele mora. Ele se sente onde ele vive, a sua própria realidade. Ele se sente uma outra pessoa. Nesse instante, através de uma discussão boa, de um desentendimento, ele comete um assassinato. Não foi por conta de nenhum projeto de vingança. Não foi por conta de nenhum projeto de limpeza da área. Foi por conta de uma raiva momentânea. Dentro da vida do personagem, foi uma mudança absurda. Por quê? Esse cidadão que ele mata é o ladrão da área. É o cara que rouba os comerciantes, é o cara que rouba os jantigais, é o cara que ameaça os pequenos comerciantes. Ele passa a ser um herói. Ele passa a ser um herói da região. E o empoderamento dele, ele vai se perceber pela primeira vez como uma pessoa importante. E ele vai levando isso, através do filme, vai crescendo essa importância dele, a partir do momento que os comerciantes vão começar a agradecê-lo por ter limpado a água. Vão agradecê-lo por ter se livrado de um bandido que estava aterrorizando a região. O alto escalão do poder paralelo começa a observar isso. Começa a observar o respeito. O respeito que esse personagem tem. Esse respeito só vai aumentando a partir do momento que eles também começam a empoderá-lo. Ele adquire uma arma. A arma dá poder. E o próprio traficante de água fala para ele, você se sente, não é como se você tivesse sido coroado. Ele se sente empoderado com a arma. E cada vez mais, se tratando de um relógio, esse poder da região, da bachada, começa cada vez mais a cooptar para fazer serviços de limpeza. Ele, em determinado momento, acha que ele está fazendo de verdade um serviço para a comunidade. Ele acredita que ele está fazendo um serviço para a comunidade. Quando na realidade ele está limpando a região e está atacando o sintoma da doença. O que a gente tem que perceber, o que a gente tem que perceber nisso, é que existe essa política assistencialista na bachada da doença. De se atacar o sintoma da doença. Não perceber o que leva o jovem, o que leva o pai de família a cometer um delito. começa a se mascarar algumas estatísticas a partir do momento em que alguns delegados, a partir daqueles 80, alguns delegados, algumas pessoas do alto escalão, começam a ser indicadas pelos políticos para que a bachada feminista não seja mais um grande foco de violência urbana. Começa a se mascarar, paulatinamente, as estatísticas. E, reafirmando, o filme deixa a gente perceber justamente essa questão de que o que leva o cidadão a cometer um crime é a baixa autoestima. E é justamente essa proposta, uma das propostas da Concausa. É estar através da cultura, através da educação, através de encontros como esse que nós estamos fazendo agora, de se discutir a partir desses pequenos momentos, de estar se fazendo alguma coisa, de estar discutindo, de buscar soluções para que essas situações não aconteçam. Melhorar a autoestima através do conhecimento da sua história. Melhorar a autoestima do cidadão da Baixada Fluminense, pegando desde Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Belfogos, Caxias, São João do Meritinho, Nova Iguaçu, Miló, Sitaguaí, Magé, levantar a autoestima das pessoas que habitam essa região. Justamente para que elas possam se reconhecer como cidadãos que merecem que seus direitos básicos sejam atendidos. Essa é a nossa proposta. Essa é a nossa causa. O que a gente tira do filme é justamente isso. A partir do momento que a gente se empodera de conhecimento da nossa situação e que a gente possa estar lutando e buscando fazer com nossos direitos básicos, que a gente perpassa por essa questão de violência do bandido, que os direitos humanos vão tirar o bandido da cadeia. A questão não é essa. A questão do cidadão da Baixada Fluminense saber que a rua dele ser ensinamento básico é uma questão de direitos humanos. Ele tem direito a ter uma rua com assinamento, com asfalto. Ele tem direito a ter um transporte público decente. O cidadão da Baixada Fluminense tem o direito a não ficar 40 minutos esperando um ônibus. Ele tem direito a andar em uma rua calçada, que não é só asfalto. Tem que haver um saneamento, tem que haver baixa corrente de esgoto, separada da rede pluvial. O que dificilmente acontece por aqui. Então, no filme fala, o empoderamento é através da violência. A nossa proposta é perceber que isso é um caminho que vai levar fatalmente a óbitos, que vai levar fatalmente a famílias explorando cada vez mais. E que um verdadeiro empoderamento é que o cidadão da Baixada Fluminense e os habitantes da Baixada se empoderem de autoconhecimento. Que nós saibamos da nossa vida, saibamos de onde nós viemos. Saiba que toda a população que lutou pelos bairros veio através de um movimento popular. As associações de moradores começaram através de um movimento em que os moradores da região, todos vindos de lugares diferentes, migrantes nordestinos, pessoas vindas de Minas Gerais, pessoas vindas do município do Rio de Janeiro, ocuparam a Baixada e perceberam que essa Baixada Fluminense tem possibilidades e fizeram a sua vida aqui. Nossa proposta é estar retomando essa autoestima. onde ela parou. E a gente poder perceber de verdade que o cidadão da Baixada Fluminense pode valorizar o seu lugar e perceber que nós temos muita coisa boa acontecendo na Baixada, que não é só crime, não é só violência. A gente tem pessoas reunidas, numa quarta-feira à noite, para estar discutindo sobre os números da Baixada Fluminense.